Eu prometi como candidato ao governo de São Paulo, respeitando os direitos humanos, respeitando a lei e os procedimentos do protocolo da polícia de São Paulo. Mas aqui em São Paulo é polícia na rua e bandidos na cadeia. E assim será durante toda a nossa gestão. Não tem complacência com bandido. Nem bandidinho, nem bandidão. E nem invasor de propriedade rural também. Porque a polícia rural, a polícia militar rural, tem orientação, não tem negociação com invasor. Primeiro não vai invadir. E se invadir, vai sair. Não tem conversa mole, tititi, com invasor. Quem invade propriedade é bandido e recebe tratamento de bandido. Não tem negociação com bandido. Com bandido, aplica-se a lei. Essa é a orientação do governador do estado de São Paulo. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais pessoal.